Você quando você tá no ar, você não mede o que você vai falar? Não, sou totalmente irresponsável. É totalmente irresponsável. Eu falei pro Silvio isso. É por isso que eu não vou renovar, é por isso que eu não vou renovar. Mas o senhor sabia, eu falei pro senhor. Não, 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 não. Eu falei assim, por favor, se eu fosse patrão de mim mesmo, eu não daria um programa ao vivo pra mim, Silvio. Falei na frente da Galisteu ou na frente da Hebe? Tanto é que o Silvio botou o programa gravado, o programa gravado. Agora, eu não sou irresponsável, tanto que eu não sou irresponsável, que eu era o diretor do programa. Já imaginou se dirigia a Hebe Camargo? Dirigia a Adriana Galisteu? Eu dormia no programa, às vezes, eu ouvia você falando... Dormia a sua língua. A Hebe, quando tinha um assunto assim, a Hebe dá tanta sorte que o dia que eu meti o Paulo Maluf, ela não tava no programa. Veio gente no SBT falar pra mim, Cajuru, fala de todo mundo aqui. Não fale nem do Maluf, nem do ACM Neto, do ACM Antônio Carlos Magalhães. Aqui é isso, gente, o SBT não tem isso não. Eu trabalho no SBT a vida inteira. O único lugar que eu gosto de trabalhar é o SBT. Isso não existe não, Cajuru vai devagar. Aí vem Adriana Galisteu e elogia aquele ACM Neto, aquele Mauricinho Neto do ACM. Eu acho ele um bom deputado. Eu meti o Paulo, primeiro que ele não é ACM Neto, ele é ACM Nato. Segundo que ele não é bom. Se ele fosse bom, ele seria neto da matéria de Calcutá. Ele é neto do Antônio Carlos Magalhães, que não vale nada. Do PFL, que é outro, que não vale nada. Então, eu falei isso no ar. E do Maluf, quando deu a notícia, eu falei, gente, é a maior alegria da minha vida ver o Maluf preso. Você pode perder o seu emprego, viu, meu irmão? Você pode perder o seu emprego, viu, meu irmão? Já que Baluf saiu da cadeia, Cachuru explicou por que chama a balufista Hebe de madrinha. Sabe por que eu comecei a chamar ela de madrinha? Primeiro, quando eu saí da band, ela que ficou botando na cabeça do Silvio para me contratar. E me ligava todo dia sem ser minha amiga. Mas o dia, rapidinho, o dia que me deixou emocionado, foi o dia que eu cheguei contando que eu estava condenado. Eu tinha sido condenado e tinha que dormir na cadeia a partir daquele dia. Quando eu contei para a Hebe, ela começou a chorar. Mas chorou, assim, de uma forma, entendeu, literal. E ela me abraçou e ela falou assim, gente, não é possível, como é que a gente vai viver nesse país e tal. E aquilo me deixou realmente emocionado. Eu passei a chamá-la de madrinha depois daquele dia. Ela é uma pessoa carinhosa, entendeu? Nunca me emprestou dinheiro, também nunca pedi, correto? Mas ela é uma pessoa legal, é uma pessoa do bem, entendeu? Do bem, a Hebe. A Hebe é do bem. E a Hebe é uma das poucas apresentadoras que ela é o que ela é na televisão, ela é fora do ar. É igual a Sabrina, a Sabrina também é assim. É, deve ter jeito? A Sabrina é a mesma coisa. A gente vê que ela é inteligente aqui, ela é inteligente fora do ar. Mas a Sabrina é do bem. Eu não conheço ela, não tenho nenhuma amizade, mas é uma pessoa do bem. É fácil saber que ela tem caráter, essa menina. Ele também falou de agricultura. Afinal, quem planta, colhe. Não é, Cachuru. O que está acontecendo comigo hoje, eu tenho consciência de que eu não posso... Ninguém tem que ficar preocupado comigo. Ah, Cachuru, de novo desempregado. E daí, dane-se, eu que cacei isso. Por quê? Porque eu tenho 30 anos de carreira. Quando eu comecei a minha carreira, eu sabia qual era o modo mais fácil, o caminho mais fácil pra ser Milton Neves, pra ser Galvão Bueno, pra ser jornalista tranquilo, cordeirinho, ganhar dinheiro, ficar rico, fazer o que o patrão quer numa boa. Você está me entendendo? E pronto. Eu não quis isso. Eu fui pra quê? Eu era amigo de quem? Eu era tipo um afiliado do João Saldanha. Depois fui ter Juca Kifuri. Eu só rumei maluco como referência. Maluco do bem. Então não tinha jeito de eu ser malandro, de eu ser picareta. Eu não fiquei amigo de gente que nasceu pra ser cordeirinho e pra ganhar dinheiro e ficar rico. Esse é o meu problema, entendeu? Então eu sei, eu sabia qual era o caminho mais difícil. Eu procurei o mais difícil. Então eu tinha que passar pelo que eu estou passando, evidente. Correr os riscos que eu estou correndo. É briga, gente. Vocês sabem o que é televisão melhor do que eu hoje. Vocês sabem que televisão é um ninho de cobra. Se você mete o pau num cara aqui, o cara vai vingar você. O cara amanhã ele vai dar o troco em você. Veja o Boni, o maior gênio da televisão brasileira. Quem que deu o troco no Boni? Vocês sabem da história? O filho do Roberto Marinho. Por quê? Porque quando o velho era vivo, o Boni destratava o filho. Ou seja, não respeitava o filho como homem de televisão. No que o Boni tem toda a razão. Porque o filho do Roberto Marinho é um imbecil. Não sabe nada de televisão. Ele só sabe mexer com grana. Mas naquele país, naquele momento, o pai dele foi para a Academia Brasileira de Letras. Doutor Roberto Marinho. Ele tinha que ir para a Academia Brasileira de Letras de Câmbio. E ele foi como se fosse escritor. Então tudo bem. O Boni peitou o filho dele. O que aconteceu? O velho começou a ficar ruim. Começou a não mandar mais. Mandou o filho. O filho vingou. Esses caras são assim. Bateu, levou. Então eu estou passando pelo que eu estou passando, gente. Porque eu bati em gente poderosa. Então esse é o problema. Eu amo a rede TV onde vocês estão. Ali eu nasci. Mas eu fiz uma c******. Eu pedi demissão ao vivo. Eu não podia ter feito isso. Eu fui um lambão. Eu não estou nem em negócio de emprego. Eu estou empregado, eu tomo uísque. Eu não estou empregado, eu tomo cerveja. Não tem diferença nenhuma. Eu vou ficar bem mesmo. Entendeu? Estou nem aí. Você já pensou em procurar o psiquiatra, Cachuru? Eu fiz terapia. O Juca Gifuri me mandou fazer. Porque eu estava no momento não por causa da minha profissão. Por causa do que aconteceu com a minha ex-mulher em Goiás. Porque eu estava num momento muito difícil. Eu achava que a minha vida tinha acabado. E aí fiz terapia. Eu fui fazer aqui em São Paulo. Cheguei lá, conversei uma hora e meia com o cara. Estava numa p*** de depressão. Terminou, o cara me chamou, mandou eu conversar com a secretária dele. Eu fui na secretária dele. A secretária falou, seiscentos reais. Eu falei, acabou a minha depressão. Nunca mais eu terei. E o chortalista falou como os seus colegas puxam o saco do Kia Chorabixotes, o cartola-libandês bilíngue. E o seu Milton Neves, o seu Avalone, eles levam esse Kia em programa de televisão. Ele é tratado como autoridade. E ele é tão malandro que ele fala para esses caras em inglês, sendo que ele fala em português. Ele conversa em português. Ele se reuniu no SBT com o Guilherme Solial, o Kia, e conversou meia hora em português. Aí ele foi, um mês depois do Milton Neves, e falou em inglês, com uma intérprete do lado daquela loira. Você está brincando comigo? Você acha que ele faria isso comigo? Você acha que ele faria isso comigo ao vivo? Ô, Kia, eu não sou otariano, não. Eu sou capricorniano. Fala comigo português. Vamos lá. E aí ele foi na Gazeta. Olha o que ele fez. Vocês não sabiam disso. Ele foi para a Gazeta e falou por telefone com o Flávio Prado. Sabia? Mês redondo do Flávio Prado. Depois de ele ter ido no Milton três vezes falando em inglês, com o Flávio ele falou em português por telefone. Não, gente! Eu vi, eu não estou inventando. Pega lá! Ele explicou por que torceu contra o Brasil da Copa de 2002. Eu torci contra e falei por quê? Falei, olha, se o Brasil ganhar a Copa, nós estamos mortos. A corrupção vai aumentar. O Ricardo Teixeira vai continuar no futebol. A dona Rede Globo vai renovar os direitos de futebol para o resto da vida. Outra televisão nunca mais vai comprar futebol. Nunca mais. Até que ela renovou. Nunca mais ninguém tira o futebol da Globo. Naquele momento ali, eu falei publicamente que jornalista teria essa coragem. Eu vou torcer contra mesmo. O futebol é muito mais pobre que a política, gente. A Rede Globo me odeia porque eu falei na revista Playboy em agosto do ano passado que no futebol a Globo não faz jornalismo, ela faz negócio. Tanto que faz negócio que antes da Copa ela mostrou um Globo repórter em que ela apontou o que o Erico Miranda tinha antes e depois do futebol, mostrou mansão dele em Anga dos Reis, mostrou lancha, mostrou casa do Ricardo Teixeira em Miami. Ela, a Globo, fez um Globo repórter que comprovava tudo o que a CPI do futebol havia investigado e mostrado. O que ela fez? O Brasil ganhou a Copa. Nunca mais acondicionada. Você se lembra do Eurico Miranda que botou o SBT na camisa do Vasco? Lembro. Pra provocar a Globo? Lembra disso? De graça, o SBT não pagou nada. Ele só fez o que pra provocar a Globo. Nunca mais a Globo falou do Eurico Miranda, nunca mais falou do Ricardo Teixeira. É mentira o que eu tô falando? Quer dizer, eu não posso falar isso? O Globo não tem coragem de falar dele mais, sabe por quê? Porque os direitos da Copa eram 200 milhões. O Ricardo Teixeira foi lá e negociou pra Globo. De 200 pra 80 milhões. Pronto, esse é o país. Por isso que eu falo, esse país só vai melhorar o dia que essa rede Globo morreu, eu fali. Eu quero ver a Globo falida, morta. Para o bem do Brasil. E eu falo, ela foi atrás de mim em fevereiro e março de 2003. E eu de sacanagem conversei com ela, pagaram jantar pra mim, que me queriam no Globo Esporte. E eu de sacanagem deixei a imprensa propagar, pra depois falar na Band ao vivo. Eu não quero trabalhar na Globo. Com o maior troféu da minha vida. E fiz isso com a Record também. Por isso que eu não tenho em primeiro lugar nenhum, a Globo Record não me engana. A Record ainda foi bobinha, véia. A Record me deu uma minuta de contrato. Pagava multa na RTV, salário oito vezes maior. Eu deixei, conversei com eles, aquele buca romana, jantava. E eu falando, e eu mentindo que eu ia sentar. E eu mentindo que eu ia fechar. Me dá um contrato. Aí eles me mandaram. Sabe o que eu fiz? Fui na Band e apresentei o contrato ao vivo. Logo depois, mostrei o contrato. Por quê? Porque eu falei, não vou trabalhar numa emissora que faz, descarrega a minha noite e meia. Você tá brincando comigo? Não é a Globo e a Record que não me querem. Eu que não as quero. Eu quero as mãos pro inferno. Uma já é do inferno, inclusive. Fazer do bachã, cachorro. Quem te viu e quem te vê? Eu não faço. Não faz, merchandade. Eu fiz em Goiânia, durante dois meses. Nunca neguei isso. Dei entrevista na Carta Capital, quatro anos atrás, falando isso. Aí vem o Avalon, aquele imbecil. Mas eu provo o que ele fez. Provo o que, ô babaca? Eu já falei, eu não escondo nada da minha vida, seu idiota. Você tá me entendendo? Eu sempre falo o que eu faço. Eu fiz mesmo, e daí? Só que uma coisa, eu nunca fiz comercial de produto que eu não usava, ponto um, nunca. Lá eu fiz durante dois meses. E eu não fazia durante o programa. Eu fazia intervalo. Durante o programa, como o Milton e a Baloni faz, aquilo é um absurdo. Você usa o jogador. De polícia. É, você pega o jogador e fala assim pra ele, você é tão bom quanto o aspirina. Quer dizer, você usa o jogador, você é estelionato. Eu nunca fiz isso na minha vida. Anunciar um produto que eu não usava, isso não. Eu dizia no ar, Goiás inteiro sabe disso. Era meu slogan. Eu só recomendo um produto que eu possa usar e recomendar a minha própria família. Era o meu slogan. E a sabrida Gabi Gabriela falou sobre o melhor amigo do cachuru. O Milton Neves falou que só vai ser feliz no dia que ele te colocar na cadeia. O que é isso? Ele falou isso. É verdade, isso é verdade. Ele fala pra todo mundo. Ele fala que quer ver o Juca Kifuri e eu sem dinheiro e na cadeia. É simples. Eu não tenho nada contra o Milton Neves. É um fenômeno de rádio, na minha opinião. Um fenômeno de rádio. Em televisão eu acho ele uma merda. Na minha opinião ele não sabe segurar um programa coletivamente. Ele fica o programa todo em cima dele e ele fica chato. E com aquele monte de comercial, é impossível ver a mesa redonda dele. O dinheiro subiu muito na cabeça do Milton. Ele sentiu Deus. E dinheiro, Milton, não vale nada. Dinheiro é uma bobagem, Milton. Não se entusiasme com aquilo que possa vir a faltar a você amanhã, Milton. Se não amanhã, o dia que você não tiver, você não vai estar preparado. Para com isso que isso é uma bobagem, Milton. E você é uma pessoa boa. É um bom pai. É um bom pai. Eu sei do que ele faz para os filhos dele. Eu nunca misturei isso e ele fez isso comigo. Por exemplo, eu sempre elogiei o filho dele. O filho dele tem talento. Eu não misturo, eu não mexo com família. Família eu nunca mexi. E o Milton errou comigo nisso. Foi por isso que eu botei o Milton Neves na minha frente e falei, você a partir de agora é meu inimigo. Sabe o que ele fez? Ele foi a Goiás e viu lá em Goiás os panfletos que foram feitos lá. Todo mundo sabe disso em Goiás. Contra a minha ex-esposa. Coisa de bacharia. Panfleto apócrifo. Ninguém assinou. Aquela coisa horrorosa. Certo? Uma coisa imunda. O que ele fez? Ele trouxe panfletos para São Paulo e gente dele ligada a ele, amando dele, foi lá na TV Bandeirantes e botou em toda a emissora. Perguntem ao Datena, perguntem ao Dr. André, pergunte ao Johnny Saad. Isso não se faz. Com família não se mexe. Está perfeito? Isso era mexer com a minha história lá em Goiás. Com um problema que quase destruiu a minha vida. E ele não tinha o direito de fazer isso. E sabe o que eu sei que ele fez? O cara que pegou tudo e entregou na mão dele, contou. E o cara vai, no processo, ser testemunha e vai relatar isso. Cajuru, Cajuru. E vai relatar. O cara me procurou e me contou toda a verdade. O Datena ficou nervoso. Tanto é que o Datena quase bateu nele no super cap de ouro, naquele prêmio. Se ele não corre, ele ia apanhado, o Datena. Ele foi embora, pegou o troféu e saiu correndo. Ele está ouvindo, viu? Eu, família. Não, não estou nem se ele está ouvindo, não. Muito bem. Cajuru, obrigado por você ter ouvido. Obrigado a vocês, que é que é isso. Eu, desempregado, vocês me deram um espaço desse. Mais processo. Mais processo eu ganhei, desempregado. Exatamente. Agora vai ser difícil. Jorge Cajuru, aqui no Pânico, na Jovem Pan.